A estação deveria abastecer toda a cidade. Mas não é isso que acontece. O povo tem sofrido com a torneira seca. Caldas Novas, paraíso das águas quentes, mais de 3 milhões de turistas todo ano, quase 100 mil habitantes. Mas na cidade das águas quentes, falta água na torneira da população. Isso mesmo, aqui ou você escolhe se lava roupa durante o dia ou se toma banho durante a noite. E a gente vai contar pra você essa história. A água e o esgoto aqui são de responsabilidade da prefeitura. Quem cuida do serviço é o Departamento de Água e Esgoto de Caldas, o DEMAI. Esse aqui é o córrego Pirapitinga. Nós ainda estamos no tempo das cheias, tem muita água. Aqui é o espaço onde entra, onde se capta a água. E aqui é a estrutura de captação de toda a água que abastece o município de Caldas Novas. Toda a água da cidade vem desse córrego aqui. Tudo captado nesse centro aqui de captação. E não tem reservatório. Uma cidade do tamanho de Caldas Novas e não tem reservatório. Não tem nenhum dia em Caldas Novas que tem menos de 120 mil pessoas. A gente chega a ter aqui, entre moradores e turistas, mais de 300 mil pessoas por dia. É uma cidade de grande porte. E como vocês podem ver aqui, não tem um reservatório. Difícil de acreditar, em mais de duas décadas, nenhuma gestão pensou em fazer um reservatório para garantir a água. Se por uma situação triste do destino, esse córrego fique poluído, ou ele seque numa seca rigorosa, porque aqui é um fluxo de água. Se ele vir a secar, Caldas Novas vai passar sede, porque esse é o único lugar que a gente busca água. A placa na entrada da estação de captação mostra que a obra de construção da barragem deveria ter começado em julho do ano passado. A previsão de conclusão era de 30 dias. Quase um ano depois e nada. Recentemente, a prefeitura disse que o problema é no fornecimento de energia por parte da companhia elétrica. Enquanto isso, o abastecimento fica prejudicado em toda a cidade. O setor universitário é um dos afetados pela falta de água. Falta água todo dia, várias vezes durante o dia. A Gleide trabalha aqui no comércio há 10 anos. É assim mesmo? Isso, isso mesmo. Durante a semana, normalmente a água vem na parte da manhã e a parte da tarde sempre falta. À noite, a gente tem que estar economizando água para ter água para tomar banho, porque se você lava roupa de manhã, à noite você não toma banho. Quando chega a alta temporada, a situação é pior. Tem que estocar água. E mesmo assim, falta. Não tem caixa d'água que aguente. A gente colocou na minha casa uma caixa de 2 mil litros para ver se a gente consegue ficar mais tempo sem água. Mas todos os dias a gente está verificando. Até umas 9 horas da manhã a gente tem água na rua, depois não tem mais. Aí você pode esquecer. E não é de hoje que na cidade das águas quentes falta água na torneira da população. O problema se arrasta há anos. Não se resolve. Já liga lá várias vezes, não tem resposta. E é complicado.